Oh, o que você faria? Se só te vestir esse dia, se o mundo fosse acabar Diz o que você faria? Diz o que você faria? Diz o que você faria? Oh, meu amor! Oh, o que você faria? Se só te vestir esse dia, se o mundo fosse acabar Diz o que você faria? 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 Meu amor Eu quero escutar Alô meu povo Eu não escutei direito Eu quero escutar No 3 O ar é essa É de vocês 1, 2, 3 Eu não escutei direito Mais uma vez 1, 2, 3 Alô meu povo 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 No final, no final Com a minha gente vai se acabar o carnaval Só padre Miguel, só finalidade Não tem pra ninguém, esconde a cidade O mundo acaba e salva No verde marco, não acabou a cidade Só padre Miguel, só finalidade Não tem pra ninguém, esconde a cidade O mundo acaba e salva No verde marco, não acabou a cidade Isso que a igreja do mundo ama Me diz o que você faria Quando o povo ama só, eu não vou queimar Eu te lhe desejo a minha A cruz da vida de quem se for A cruz da vida de quem se for Agora o outro é o meu Construindo o final da minha A cruz da vida de quem se for O todo o dia em você É a luta sua É bom, é pra crer que eu posso olhar Não quero saber se ele passar É para mim, eu sou o que é pecado O dia no fim, eu posso olhar É bom, é pra crer que eu posso olhar Não quero saber se ele passar É para mim, eu sou o que é pecado O dia no fim, eu vou tomar Vou roubar, exagerar, não tenho o que me preocupar Oh amor, vamos tomar nesse último dia Antes de vermos, só tem uma loja Vem de fazer sem qualquer conexão E me dá toda a distância de coração Bota a beleza, pode te parar Temos que tudo parar Oh cidade, que tem de repente Tudo em governo final, o final Oh minha gente, vai ser com a volta Oh pai de caminhão, sou de novo e bem Não tem ninguém, em toda a cidade O povo não tava em serra O verde morto, acabou a cidade Sou pariu e eu, sou de novo e bem Não tem ninguém, em toda a cidade O povo não tava em serra Eu não tentei a vida, não tem ninguém, em toda a cidade O povo não tava em serra E dito que você é Maria Todo mundo hoje, eu sou todo o tempo Eu vi o tempo da história de só Só me sabia que quem chegou A atorfecia se realizou Agora louco, eu quero Suízo final, eu quero De merda geral, o povo que eu Pela luta, chuva, pego na troca Eu vi o tempo da história de só É a intenção, eu falo em mim Pois pode ser pecado, o dia do fim Eu amo na chuva, eu vou ter Eu vi o tempo da história de só Só me sabia que quem chegou É a intenção, eu falo em mim Pois pode ser pecado, o dia do fim Vou mofar, vou mofar, exagerar Só tenho que me preocupar Oh amor, quando tu manda esse último dia Antes de ver a nossa cama vazia Tem de prazer, sem trocar a proteção Eu vi o tempo da vida Fora a tristeza, meu coração Fora a beleza, pode ficar Depois de tudo parar Vou se dar-te independente O pior pé no final, no final A minha gente vai se acabar no passado O pior pé no final, no final Só me sabia que quem chegou Só me sabia que quem chegou E se dar-te independente O pior pé no final, no final O pior pé no final, no final A minha gente vai se acabar no passado O pior pé no final, no final, no final O pior pé no final, no final, no final E se dar-te independente O pior pé no final, no final, no final, no final o o o A CIDADE NO BRASIL 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 E aí